Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt vão apresentar o Prêmio Multishow 2023. Cerimônia será no dia 7 de novembro, e pela primeira vez, terá transmissão pela TV Globo. Segura que lá vêm eles! Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt foram anunciados como os apresentadores do Prêmio Multishow 2023, cuja cerimônia será no dia 7 de novembro. O anúncio foi feito no encontro e tanto Tata quanto Tadeu ressaltaram a alegria de estar no comando do evento, que teria sua trigésima edição neste ano. Ludmilla estaria no programa nesta manhã para dar a novidade, mas não pôde participar em virtude de uma virose que a atingiu, além de parte de sua banda. Esta será a primeira vez do evento com transmissão na TV Globo, assim como no Multishow e no Globoplay, aberta para não assinantes. Este ano, o evento traz o conceito A Música Mexe com o Brasil, que vai destacar a influência transformadora da música na cultura brasileira.